Dormi mais irreal do que real Sonhando em sonhar pingos de mel Mas uma espada caiu por trás de um cirrus Cravando minha língua num ornal Animal, animal, inquisidor, patas geométricas Boca da noite, dedo duro, mão de alcoce Pois me leilão, me desfez em iogurte Iogurte, requeijão coloidal E senti minha hora então chegar Gog, magog, chocalho, cascavel E um rio de massas, Isabela Num assombro me levou em turbilhão E ri como ri um fariseu E chorei feito um bezerro desmamado Pulei o muro do inconsciente feito um gato Me desfiz como uma bola de sabão Não Meu violão apunhalado Meu violão apunhalado Meu violão apunhalado O meu violão apunhalado Legenda Adriana Zanotto